Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, hoje a gente vai estar refazendo um projeto, um testador de CIs com Arduino, a gente vai refazer esse código de um jeito um pouco mais simples, com CIs mais comuns, vão ser portas lógicas, integrados de uso comum. Dessa vez eu vou utilizar o Arduino Nano, é a mesma coisa do Uno, só que a gente só precisa prestar atenção nas pinagens, que os pinos são um pouquinho diferentes, mas o processador é o mesmo, ele é mais compacto e dá para fazer em uma caixinha menor, bacana. Então vou colocar aqui o mesmo sistema, vou criar um CI base, vou utilizar essas ligações interconectadas com labels, para a gente simular o soquete do nosso CI, o soquete no porta 6, beleza? Dessa vez a gente vai utilizar 6 com 14 pinos, o pino número 7 vai no terra, os demais vão todos no Arduino, menos o último, o último ali vai no positivo. Belezinha, vamos ligar tudo na sequência, fica mais fácil de organizar. Esse aqui vai no positivo, vou colocar aqui o power, vou girar, bacana. Só estou mostrando como é que eu fiz, eu já tenho o projeto aqui, vou girar aqui, vou colocar um LED, dessa vez eu não vou usar display, vai ser o LED, ele vai indicar se o CI está bom, o LED verde, e se o CI está ruim, é o LED vermelho, provisoriamente, a gente pode mudar isso depois. Vou colocar um resistorzinho aqui de 100R, e aqui eu vou fazer a plataforma onde a gente coloca o nosso 6. Eu vou fazer interligações da base pequena com a base grande. Bom, vamos direto para o que eu já fiz aqui, que eu já deixei pronto, para a gente ganhar tempo. Então, aqui as interligações, as labels, eu simplesmente coloquei 1, 2, 3, os números, né? O número dos pinos, e eles vão estar ligados com o número dos pinos ali do Arduino. Bacaninha, joia, positivo, negativo. Bom, o modelo de 6 que nós vamos testar vão ser esses padrões aqui. De 7 pinos, 4.011, 4.001, belezinha, ó. Tem que estar nesse formato, senão não vai bater. Aqui, por exemplo, 4.011. Ok, ó, o formato é o mesmo. Pino 1, joia. Se eu vier com outro formato, por exemplo, o 4049, apesar que ele é de 16 pinos, né? Mas é bom observar, ó, o pino 1 não vai, não sei, já vai dar erro, positivo e negativo aqui embaixo. Beleza? A gente pode fazer uma adaptação para eles também, mas no futuro, hein? Joia, então vamos continuar. Aqui eu coloquei o LED, o LED com defeito e o LED com ele funcionando. Vamos para o sketch. Aqui é legal que a gente vai mexer com lógica. Primeiro eu vou definir os pinos do nosso LED. Vou chamar aqui de LED OK. Vai ser o pino 0. Porque o 6 começa um do 1 e não do 0. Fica mais fácil de arrumar. Vamos colocar o LED com defeito. Vou colocar ele de bad. Aí ele é o pino 14. Na verdade é o pino 13. Já errei aqui, né? Mas tudo bem, depois eu arrumo. E a gente vai colocar as nossas lógicas. Começando com maiúsculo, porque minúsculo já existe, já é reservado. A AND, a OR, a SHOR, a NAND, a NOR, a XNOR. Já errei também aqui. A NOT. E por último aqui, uma que eu inventei. O NON. Quando eu não tiver nada. Belezinha? Vai estar na sequência aqui. O 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2. Já errei, está faltando uma vírgula ali. O 1 e o 0. Bacana? Eu estou vendo porque eu sempre narro o vídeo depois. Fica mais dinâmico. Vou criar uma função para a gente poder estar verificando os CIs. Vou chamar aqui de GET CI. É tipo void. Belezinha? Vamos setar os pinos dos LEDs. Todos como saída. LED OK. Output. O LED Bad. Também está errado. É só LD. Também como saída. Aqui dentro do loop, a gente vai chamar a função GET CI. Vamos criá-la aqui embaixo. Por enquanto, ela não vai fazer nada. Ela só vai chamar outra função. Que vai ser o TEST CI. A gente vai fazer o TEST primeiro, para depois pegar o resultado. Belezinha? OK. Deixa eu declarar ela aqui em cima. Ela vai ser de tipo booleana. Vai retornar a verdadeira ou falso, se o CI está bom ou se ele está ruim. Então, vamos aqui embaixo criar ela. De tipo booleana, TEST CI. Por enquanto, sem parâmetros. E eu vou pegar aqui a tabela verdade das nossas funções lógicas. São quatro combinações para verificar a porta. A gente lembra que a AND. 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 0. 1 e 0 é 0. 1 e 1 é 1. Ou seja, ela só é verdadeira quando as duas entradas forem verdadeiras. Vamos fazer aqui a OR. 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 1. 1 e 0 é 1. 1 e 1 é 1. A OR, qualquer porta que for verdadeira, vai dar verdadeira. Belezinha? Estou pondo só o resultado aqui. Vamos para a SHOR, exclusiva. Se as portas forem diferentes, dá 1. Então, 0 e 0 é 0. 0 e 1 é diferente, é 1. 1 e 0 é diferente, é 1. 1 e 1 é igual, então é 0. Beleza? Agora, a gente vai pôr as invertidas, que é a AND. É a mesma AND, só que tudo ao contrário. Onde é 0, vira 1. Onde é 1, vira 0. Então, é 1, 1. 1 e 0. Bacana. Vamos continuar agora a NOR. A NOR é o inverso da OR. Então, o resultado é invertido. Onde é 0, sai 1. Onde é 1, sai 0. Já errei ali também. Ali é 0. E, por último, aqui a nossa XNOR. XNOR é a SHOR com o inversor. É tudo ao contrário. Onde é 0, vira 1. Onde é 1, vira 0. Belezinha? Eu vou completar aqui com as duas portas futuras aí. É o NOT e mais uma que precisar. Joia. Assim, é uma tabela de 8 por 4. Porque são 8 portas com 4 possibilidades. Joia. Vamos configurar agora os pinos. Um vetorzinho aqui de 3 posições. Eu vou começar aqui com 1, 2 e 3. Que é a posição da primeira porta. A gente vai testar só ela agora. Belezinha? Está aqui, 1, 2 e 3. É a primeira porta da nossa configuração. O que eu vou fazer? Eu vou setar esses pinos usando o PIN MOLD. No caso, as duas primeiras são como saída. Porque o Arduino vai mandar um sinal para a porta. E o último como é a entrada. Que ele vai receber o sinal da porta. Beleza? O INPUT. Joia. Agora a gente vai fazer a leitura da tabela. Vou utilizar a letra K. Ele vai contar até 2. E aqui eu vou jogar os valores binários para os pinos. Ele vai estar recebendo 0 e 1. Ok. Vou fazer o mesmo para o pino B. Também 0 e 1. Só que eu vou precisar de mais um laço forno. Utilizar aqui o J. Também vai contar até 2. Caninha. Deixa eu identificar aqui. Aqui também está errado. Não tem I. Já estou colocando o I adiantado. Então, o de cima vai ser o K. O de baixo vai ser o J. A gente vai conseguir fazer a leitura do 0, 0. 0, 1. 1, 0 e 1, 1. Belezinha? Dessa forma, eu envio todas as combinações possíveis para a minha porta. E eu também vou estar lendo o resultado de cada um deles. Eu vou estar comparando com o que tem dentro do vetor da nossa tabela, tabela verdade. Fazer ele contar linear aqui, palavra bonita. Vai ser 0, 1, 2, 3. Se tiver alguma diferença, quer dizer que a porta está ruim. Então, se deu diferente, eu retorno falso. É o último pino. Pino 2. Retornou falso. Beleza? Ele está vasculhando aqui o resultado da porta. Se for 0, 0, 0, 1, está boa. Se tiver qualquer diferença, a porta está ruim. Retorna falso. Se ele passou por todo esse processo e deu tudo certinho, quer dizer que a porta está boa. Então, eu vou retornar true. Retornar verdadeiro. A gente trata isso depois. Belezinha? Simples, né? Mais fácil que a outra. Bom, agora eu vou pegar o resultado e guardar em uma variável. Pode ser booleana. Só tem dois resultados, né? Ou ela está boa ou ela está ruim. E vou fazer acender um LED para a gente poder estar monitorando. Digital write. O LED ok. Se o resto for verdadeiro, ele acende. Se não, ele fica apagado. Vou esperar meio segundo e vou apagar o LED para poder fazer ele piscar. Esperar meio segundo e é isso. Belezinha? Vamos salvar o nosso projeto em uma pastinha. Salvar aqui na área de trabalho. E vamos para os erros. Bom. Joia, aqui faltou a vírgula. Aqui eu dupliquei o shore. Essa daqui é xnor. Aqui o LED é só ld. E aqui não tem o i ainda. Vou fazer mais para frente. Joia. Faltam parênteses. Bacana. Agora sim vai funcionar. Vamos testar para ver. Salvar o código aqui no Arduino. Programa file. Ok. Ah, sim. Eu tenho que colocar qual é a porta. Se eu colocar a zero e a end. Está lá em cima. End igual a zero. Ah, aqui é a shore. O número dois. Eu não preciso pôr o número. Eu posso pôr o nome da porta. Que é shore. Para isso que eu fiz essas constantes. Que não são constantes. Shore. Agora vai funcionar. Vamos testar para ver. Ok. Testou todas as posições da minha porta. Retornou verdadeiro. Aí o LED fica piscando. Bacaninha. Joia. Beleza. Vou trocar agora para a porta end. Colocar aqui end. E vamos testar novamente. Bom, dessa vez eu vou colocar um delay. Para a gente ver todas as funções lógicas sendo testadas. As combinações, né? Vou colocar um segundo. E vamos testar. Vai ficar um pouco lento. Bacana. Zero, zero. Zero, um. Um, zero. Um, um. E a nossa porta está boa. Bacana. Só que por causa do delay. Está demorando mais para acender e apagar. Depois eu vejo isso. É a porta end. Se eu colocar shore. Ele vai dar erro. Mas eu não programei ainda o LED para avisar o erro. Deixa eu tirar um pouco do tempo. Está muito lento. E vamos colocar o LED bad. O LED bad é bem simples. Só vou copiar aqui. Escrever bad. E eu vou colocar o mesmo resultado. Só que em invertido. Se estiver bom, acende o de cima. Se estiver ruim, acende o de baixo. Vou fazer ele apagar também. Para ele piscar. E é simples assim. Vamos testar para a gente ver. Assim. Eu tenho que mudar o pino aqui para o número 13. Agora vai funcionar. Ok. Já está dando ali. Errado. Não está errado. E a porta aqui é shore. E eu mandei acender a end. Belezinha. Se eu voltar para a end. Acho que tem que carregar de novo. Deixa eu carregar de novo. Se eu testar agora. Ela vai dar ok. Beleza. Joia. Já está funcionando o nosso testador aí. Faltam algumas muitas coisas ainda. Eu vou pegar uma porta muito louca aqui. Que é o XNOR. É o OU não exclusiva. 40,77. E a gente vai poder testar CMOS. E TTL. Deixa eu trocar aqui a porta. XNOR. Já vai dar erro. Porque a porta está como end. Está errado. A gente vem aqui. E coloca o XNOR. Sempre vou lá ver um número. Não precisa ter um número. XNOR. E vamos testar. Joia. Funcionou aí a XNOR também. Tem uma lá que está errada. Vou corrigir depois. Vamos tirar uma perna do CI. Simula que ele está com defesa. Defeito. E vamos testar. Bacana. Indicou que está com defeito também. É isso aí. Joia, joia. Bem mais simples. Bem mais rápido. A gente tem que aprender para fazer melhor. É isso aí, galera. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou. Quem gostou, dá um like. E até a próxima. Não acabou ainda não. A gente vai colocar um display. Vamos colocar o nome do CI. Vamos colocar o nosso programinha. Para encontrar o CI sozinho. Beleza? Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto